E daqui o Leonardo Gonçalves chegando agora ao vivo comigo no Balanço Geral. Um homem escapou por pouco de ser atingido por uma enxurrada que invadiu a casa dele. O Leonardo Gonçalves vai... Tem as imagens? Vamos ver as imagens impressionantes antes do Léo falar. Olha as imagens aí, ó. Olha o que aconteceu. Gente, parecendo aquelas coisas que a gente viu lá em Minas, né? Com aquelas barragens. Parecia um tsunami. Coloca no início aí, Dudu, novamente. Coloca no início. Olha aí. O homem saiu pela cancelinha. Olha aí. Ele ouviu, estava falando ao celular. Oi, Olores. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que acompanham o BG. Veja só como está a situação. Essa aqui é uma área de lazer aqui da casa do Rômulo. Olores, essa lama, essa enxurrada destruiu praticamente tudo. Está cheio de escoras aqui porque há risco realmente. E agora a gente vê nas imagens, Olores, o Douglas está mostrando que começa a chover novamente aqui em Anápolis. Está tudo aberto. A gente vê um cascalho lá em cima. Foi a prefeitura que colocou para que a enxurrada não invada novamente esse lote e entre aqui para a casa do Rômulo. Esses móveis que estão aqui, Olores, são móveis planejados que estavam dentro da casa do Rômulo. E ele colocou aqui agora porque tudo perdeu um grande prejuízo. Nas imagens, Romulo, boa tarde pra você. A gente vê uma pessoa falando ao celular. É você que estava, você nessas imagens, você estava falando com o dono do lote. Me explica isso melhor. Era eu sim. Primeiramente eu quero agradecer a Recop, está dando essa entrevista aqui, Olores. Então era eu que estava falando no telefone com o dono do lote. Eu insisti com ele um dia anterior, porque deu uma chuva forte na quarta-feira, 10 horas da noite, né? E eu saí aqui, aqui no fundo e vi a água minando a minha parede aqui, um metro e meio de altura. Aí imediatamente eu arrumei o telefone do dono do lote e liguei pra ele, pra que ele pudesse ver. Porque tem oito anos que eu tenho essa área e nunca deu nada. Só foi ele rebaixar a calçada, ali no fundo tinha um muro, né? Só foi ele derrubar o muro, rebaixar a calçada e colocar aquela terra, que a lama, ela tapou a vazão de água ali nas laterais, né? Quando você viu que estava rachando a parede, você saiu correndo, você se escondeu ali na pilastra, né? Foi, isso foi no dia posterior. Então teve uma chance de arrumar, mas não aconteceu. Perdi os modos planejados que eu tinha terminado, não tinha dois anos. A cozinha planejada, home, quarto, painel, meu escritório todinho, só de móvel, máquinas de lavar, cortador de grama, aspirador. Prejuízo chega a quanto? Ah, vai passar de 80 mil fácil, portão, piso, o piso não presta mais, né? O que passou na sua cabeça naquele momento que a água invadiu a sua casa? Pensei que eu ia morrer. Pensei que ia morrer, quando eu garrei na pilastra lá, eu senti um vulto. Na hora que foi ver, era a máquina de lavar que ficava ali na área na frente. Foi rodando tudo? Ela passou atrás de mim, minhas pernas levantaram como se fosse uma onda mesmo. Eu fiquei agarrado, foi para o pôr que eu não morri. Aquela enxurrada com lama durou quanto tempo? No registro da câmera, que eu tenho registrado até ela parar de funcionar porque desligou a água, deu 18 minutos. Quer dizer, a água da rua vizinha estava descendo direto. Não tinha nada que impedisse ela, não tinha muro, não tinha calçada, porque estava tudo liso, né? Então, foi 18 minutos descendo a água. Como fica essa situação aí? Foi uma força tarefa realmente para ajudar você a limpar aqui, né? Foi, foi mais de 20 pessoas envolvidas. Na quarta-feira, no dia do ocorrido, veio 15 irmãos da igreja para poder me auxiliar. Isso ficou até meia-noite me auxiliando e eu ainda consegui dormir. Você vê, sem marcha, você pensa, não, você acabou que não dormiu aí. Mas eu consegui dormir em casa, tranquilo. Aí, quando foi na quinta, a prefeitura veio com 13 pessoas me auxiliar. Foi oito caminhões de entulho que tirou. Tirou oito caminhões de lama de entulho aqui da sua casa? Oito caminhões. Meu Deus, e agora quando você olha para o céu, vê a chuva, como é que fica? Ó, meu coração, igual agora, meu coração está dando uma pontada aqui porque é barulho de chuva. Eu, meu cachorrinho pequeno, eu tinha um cachorrinho velhinho de 13 anos aí, ele ficou entalado na lama. Pois é, Lóris, aqui é impressionante. Douglas, vou mostrar novamente. Está tudo quebrado aqui, Lóris. E a Defesa Civil já disse que tudo tem que ser refeito aqui novamente. Essa coluna aqui, ela deslocou. Então, a gente está num local aqui. Perigoso, aqui é perigoso. Está praticamente comprometido. Vai ter que fazer tudo de novo, né? Lóris, a gente continua acompanhando essa situação e a gente vê, aqui estava verdinho, a grama estava verdinha. E, por sorte, foi Deus, né? Foi um milagre, realmente, do Rômulo estar aqui, falando com a gente agora, porque vou te contar, viu? Olha isso aí, a câmera tem microfone, né? Coloca no início aí, Dudu, coloca no início. Olha, para a gente ver o que ele estava falando. Aí, ó, abre o áudio, Antônio. Aí, ó, ele estava falando com o dono do lote. De repente, foi essa tsunami aí, ó, de lama, que veio em direção e ele se escondeu atrás da caixinha de cachorro. Foi aí que ele conseguiu aí, realmente, sobreviver. Ô, Léo, naquela hora, quando ele olha para trás, ele escutou o quê? Parede caindo? Qual foi o barulho que ele escutou que ele decidiu sair correndo? O Lóris está perguntando, Rômulo, naquele momento em que você chega para trás, mas você mexe numa fissura, né? Eu ponho o dedo na rachadura. Na rachadura. Você viu que a parede estava caindo, tudo caindo aqui, você pensou, o que você fez, seu correndo? Rapaz, tudo ficou um branco. Eu falei, eu tenho que esconder do que está vindo. Eu não olhei de novo, porque não dava tempo. Eu falei para a esposa, fecha a porta. E se ela não tivesse fechada a porta, o bloco tinha entrado uma vez, tinha quebrado, no mínimo, as pernas dela, porque o bloco bateu na porta e jogou ela em cima da mesa. Tinha uma mesa lá do lado da porta. Aí ela saiu em cima da mesa, arrastando até lá no final. Pois é, é uma situação muito complicada, Lóris. Vamos mostrar ali, novamente, Douglas. Lóris, se não fosse essa casinha de cachorro aqui, em que a água passou pela lateral, e também ele se escondeu naquela pilastra lá, o Rômulo teria rodado junto, porque foi muita água mesmo, com muita lama, muita enxurrada, para você ter uma ideia, foram quantos minutos de lama entrando? É a grama que a câmera mostrou, 18 minutos. 18 minutos, baixa do bairro. Logo ali acima, depois daquela casa em que tem um muro rosê, ou Lóris, tem uma rua, e toda a água da parte alta do bairro vem para cá, e não tinha aquele cascalho lá em cima. Então, a água empossou aqui, que o bote foi reputado, a água foi empossando, empossando. Para você ter uma ideia, Douglas, mostra aqui para a gente. Olha para você ver o estrago, Lóris. Quase da minha altura, foi juntando água, pressionou o muro aqui da área de lazer da casa do Rômulo, e tudo isso aqui foi levado. Por isso, o Rômulo falou que quase que o concreto atinge a esposa dele, porque a barra de concreto, os tijolos que estavam aqui, tudo entrou junto com a lama e junto com a força d'água. Olha, gente, que situação. O dono do lote procurou ele depois ou não? O dono do lote procurou você? Você chegou a conversar com ele, ô Rômulo? Ele só veio aqui falar que não teve culpa. Ele não mandou nem um peão para poder tirar uma colher de terra aqui. Não fez nada, não fez nada. Até agora a gente não fez nada. Eu mandei uma mensagem para ele, para ver se ele colocasse pelo menos um tapume aqui, porque eu tenho que trazer meus cachorros, porque os cachorros estão no hotel de cachorros, porque eu tenho quatro cachorros. O tapume aqui, ele não me responde. Inclusive, Aloares, aí não dá resposta nenhuma. E essa lona aqui foi o Rômulo que comprou, porque, ó, está muito barrento aqui, está tudo muito mole ainda. Ou seja, com a chuva do jeito que está aí, se continuar, há risco ainda se a chuva forte. Eu me orientou com tudo, né? Ele prestou bastante ajuda. E eu registrei a ocorrência hoje. O delegado Jorge, lá do 1º DP, registrou a ocorrência do que aconteceu aqui. E agora, quais são os próximos passos? O que você está pensando em fazer? Ah, eu estou fazendo de conta que eu não tenho mais essa área aqui. Fazendo de conta que minha casa começa daqui para lá. E sim, tocar a vida, fazendo aos poucos. Fazendo de conta que eu acabei de casar agora e vou começar de novo, aos pouquinhos, do início. Mas vai ter que procurar os seus direitos também, né? Já que o dono do lote já tinha sido avisado sobre essa situação. É, eu já estou com um advogado tomando conta, o engenheiro já veio aqui, já gastei R$ 2 mil com o engenheiro para fazer o laudo. Até aqui acabou de chegar o pedreiro, que foi o que fez essa área. Ele vai aqui ver para mim quanto que fica, para me anexar no processo. Mas eu não vou ter condições de fazer. O engenheiro falou que só de muro aqui, só para construir a área, vai mais de R$ 30 mil. Porque eu vou ter que fazer um muro aqui, é uma fundação muito grande aqui. Aí tem mais o prejuízo dos móveis eletrodomésticos, prejuízo de R$ 80 mil. No mínimo, né? R$ 80 mil no mínimo. É, Oló, situação complicada, viu? É, então fica aí, já registrou a ocorrência da polícia, já tem o laudo, qualquer coisa, procura a justiça, pede o bloqueio do lote da pessoa que foi avisada e não tomou os cuidados, né? Para garantir o ressarcimento do prejuízo dele. Porque é aquela história, né, gente? A gente tem que pensar no vizinho, tem que pensar no quem está do lado. Não é simplesmente abrir o lote e fazer o que eu quero, não. Tem que ter estudos de especialistas para a gente evitar uma tragédia. Graças a Deus, graças a Deus, ninguém se perdeu a vida aí. Obrigado, Léo. Obrigado aí pela informação.